Olá, meus amores! Eu sou a Josélia do canal Joarte Rosas. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer tipo uma bromélia, gente, só que ela é pequenininha, tá? Mas ficou muito fofa. Bora pra nossa aulinha de hoje? Pessoal, pra gente fazer essa florzinha aqui, ó, eu quis pegar uma flor dessa aqui, ó. Pus essa cor, porque nós estamos aí na Copa do Mundo, tá? Mas você pode fazer aí o tom que você quiser, porque ela é muito linda, olha só. Tá vendo? Olha aqui as pontinhas dela em cima. Toda enroladinha, ó. Bem facinho de fazer, sem frisadores, tá? Pega aí uma tira, gente, isso aqui tem 40, isso aqui tem 10 centímetros, tá? 10 centímetros. Você vai fazer o seu quadradinho. Vamos usar cinco vezes, cinco quadradinhos, tá? Ó, já corta um, depois você já vem cortando os outros, tá? Passa cinco aí. Agora nós vamos, ó, cortar redondo, arredondar a nossa pétala. Gente, eu fiz desse tamanho aqui, mas vocês podem estar fazendo o tamanho que vocês quiserem, tá? Olha só. Tá aparecendo tanta coisa verde e amarelo aí, pessoal. Olha só, eu tô toda suja de tinta. Dobrou, faz a primeira marcação e vem aqui e faz a segunda marcação, ó. Abriu. Você vai cortar os quatro lados, ó. Quatro. Agora nós vamos recortar o meio. São oito. Oito. Agora, pessoal, é só tirar as laterais aqui, ó. Dando uma arredondada. Não tem problema se uma pétala sai menor que a outra, tá? Não tem problema nenhum. Agora, do outro lado. Ó. Então, ela vai ficar assim redondinha, tá vendo? Toda ela. Folha, pessoal, ó. Pega aí os pedacinhos seu que sobrou. Só fazer as pontinhas, assim, como se fosse fazer uma cerquinha, ó. A folhinha tá pronta. Agora é só modelar. Não vou nem pintar, pessoal. Peguei aqui um pedacinho de EVA, seis centímetros por três, tá? Seis por três. E vou fazer isso aqui. Isso aqui é pra seta, lazinha lá de baixo, tá? Pode fazer oito vezes isso aqui. Oito deste. Tá? Esse aqui é a mesma coisa, pessoal. Não tem erro, ó. Só que esse aqui, a medida dele é um pouquinho maior, tá? Oito centímetros por quatro, pessoal. Oito por quatro. Mas você pode tá fazendo a medida que você quiser também, que tudo dá certo, gente. Basta só a gente querer. O que mais que faltou aí, Ju? Só um circulozinho aqui, ó. Que não vão precisar. Só pra tampar o fundinho ali do nosso trabalho, tá? Você pode só fazer um esboleado aqui, ó. Umas pontinhas. Tudo tá valendo nesse... Nessa partezinha aqui, ó. Tá bom? Dessa forma. É esse aqui que nós vamos usar. Vamos lá. Pintar e trabalhar ela. Gente, nessa partezinha aqui, eu já vou passar uma tinta. Vou usar o vermelho, tá? Vermelho mais claro, porque eu tô usando o amarelo. Só pra dar um contraste aqui em cima. Ó, na pontinha. Aqui no meio também, ó. Pra ficar legal. Nessa pontinha. A mesma coisa, pessoal. Você pode tá fazendo com o verde. Tá vendo as tirinhas verdes que nós fizemos? Pode usar aqui o verde musgo, tá? E, ó. Só nas beiradinhas pra mudar um pouquinho o toque. A folha também é à vontade. Eu não vou pintar a minha, mas vocês podem pintar a de vocês aí. E a pétala, pessoal. Nós vamos pintar daqui a pouco, tá? Depois de modelar ela, que a gente vai passar uma tinta bem pouquinho nela. Pega aqui a sua chapinha. Vem aqui com ela bem quente, ó. Nas pontinhas desse aqui. E já vai enrolando assim, ó. Tá vendo? Vai descendo ela bem enroladinha. Tem que ser enrolado, pessoal. Pra ficar bem lindo. Pode jogar pra frente, de lado, aí, ó. De um lado pro outro, não tem problema. Um pra frente, um pra trás. Mas tem que tá bem enroladinho, tá? Esquenta que ela vai ficar enroladinha. Isso aqui é o meu lindo de cima, tá? Quanto mais enroladinho você fizer, mais bonitinha ela fica, ó. A ponta, pessoal, da outra, que parece com essa aqui, não precisa desse enroladinho, tá? Só torcidinho já tá bom. Vou mostrar aqui pra vocês também, pra não ter erro. Olha essa aqui, ó. Só torce, pessoal, ó. Assim, certo? Folhinha, ó. Esquentou a folhinha. Faz esse vinco aqui no meio, ó. Tá vendo? Bem facinho. Agora, a pétala, gente, ó. Esquentou a ponta de cima. Ela tem que tá bem quente, a ponta. Ela tem que colar, ó. Pega os dois dedos aqui e faz um bico, ó. Ela tem que colar. Tá vendo como ela colou? Ela colou uma na outra, gente, ó. Ela vai ficar parecendo a cabecinha de um passarinhozinho. Olha aqui. Ó. Tá vendo? É colado, tá? Então, ela vai ficar desta forma assim, ó. Todinha. Não é só baixar e deixar, pessoal. Porque daí ela volta pro lugar, tá? Então, isso aqui é a modelagem. Beleza? Vamos lá montar. Vermelho de novo, tá? Vou pegar aqui, ó. Eu fiz um detalhezinho mais escuro, só nessa pontinha, ó. Depois de modelada. Por isso que ela tem que ser pintada depois de modelada, tá? Só na pontinha do bico, ó. Tá bom? Então, vamos lá montar agora. Deixa ela aí. Pega aqui um araminho, gente, ó. Pega aqui o seu miolinho. Passa a cola. Deixa ela colar bem aqui no araminho, pra depois você girar, tá? Ó, já colou? Agora você gira. Olha como fica a pontinha, gente. Enroladíssima, tá vendo? Bem enroladinha. Agora, pessoal, você pode procurar aqui, ó. Menor que você tiver. Dá uma olhada aí o qual ficou menor. Só aqui nas pontas, ó. Qual ficou menor, você vai usar primeiro. Porque na hora da modelagem, geralmente, um fica menor que o outro. Ó. Puxa pra cima. Segura essa florzinha já assim, gente. Olha que lindo. Se quiser fazer só assim, você já tem um botãozinho, tá? A flor. Agora não tem erro, ó. Segundo aqui. Procura, já dá pra ver aonde intercala um pouquinho, tá? Ver se já dá pra intercalar. Se não der, você só continua jogando pra cima. Ó, mas aqui já deu pra intercalar, tá vendo? Vou erguer essa aqui, bem nessa entradinha, nesse encontro das duas pétalas aí. Pra cima também, ó. Tá vendo? Agora não tem mais erro, gente. Continuo intercalando. Vou pular mais dois e já mostro pra vocês. Aqui, pessoal, ó. Já intercalei quatro, tá? Agora eu venho com a última, o que é a quinta. Você pode fazer a quantidade que vocês quiserem. Coloquei cinco. Mas você sabe que a partir da segunda já tem flor, né? Sempre intercalando, pessoal, ó. Intercala aí pra ficar legalzinho, ó. Olha que lindinha. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal. Olha, gente, que fofinha. Agora aqui, pessoal. O que nós vamos fazer aqui no fundo? Vamos pegar isso aqui, ó. Tá? Vamos pegar quatro. Olha, eu tô achando que esse aqui tá muito largo, ó. Eu vou deixar assim mesmo. Um. Dois. Põe um de frente pra cá já, ó. Tá vendo? Um tá menor que o outro, não tem problema. Mais dois. Dois. Ó. Em cima, tá? Três. Os mais estreitos aqui, mas vou pôr os mais larguinhos. Quatro, ó. Você já pôs quatro, tá vendo? Tamanho aqui, pessoal, você corta depois, tá? Vê se tiver muito grande, você corta. A não ser que você queira deixar bem grande. Agora, pessoal, mais quatro, ó. Pega aí mais quatro, tem que tá muito largo aqui. Eu vou cortar um pedacinho. Agora aqui, ó. No canto, tá? Intercalando aqui, ó. Um. Dois. Deixa eu cortar essa aqui. Melhor. Tá muito larga. Três. E quatro. Olha só como tá. Todos os lados já tá preenchido, tá? Vou pegar aquela bolinha que eu fiz no começo, ó. Dá uma amassadinha nela aí na sua mão. Vem com a cola aqui, ó. E tampa aqui, gente. Assim, ó. Tá vendo? Olha como tá a nossa florzinha. Tá? Agora, o que que você vai fazer? Você vai pegar aqui. Vou pegar um palito, pessoal. Você pode colocar no... Na mangueirinha, mas eu vou colocar no palitinho. Já peguei aqui um palito, gente, ó. Um pedaço de palito de churrasco, tá? Vou colocar aqui em cima, na ponta. Vou colocar essa aqui, ó. Pontinha junto e vou girar. Até lá embaixo, tá? Prontinho. Agora você vai pegar suas folhas e vai começar aqui de baixo, gente. Em cima não fica legal, tá? Ó. Se não bate lá em cima, então vamos começar daqui pra baixo. Passa a cola, uma de frente pra outra. Não tem erro. Segura. Vem com a próxima. De frente, ó. Tá vendo? Agora, pessoal, mais duas, ó. Nessa partecinha aqui de baixo, tá? Esse aqui, gente, você vai usar a quantidade que vocês quiserem. Tá? Tem que tá intercalando. Esse aqui não intercalou. Vou ajeitar ela direita aqui. Agora intercalou. Já vem descendo um pouquinho pra baixo, tá bom? Ó. Ó. Eu vou pôr mais uma, porque foi a que sobrou. Terminou aqui, gente? Você vai colocar a quantidade de folhas que vocês quiserem, tá? Terminou aí? Pega a sua fita floral novamente. Começa aqui escondendo as pontas, ó. Uma, duas. Sempre uma em cima da outra, que é pra não aparecer pontinha, tá? Da fita, ó. Aí você começa a descer. Olha só como ela vai ficar. Essa aqui dá a impressão de uma bromélia, gente. Ó. Tipo uma bromélia pequena. Desde a folha, tá? Eu vi a foto dela, achei muito interessante, muito lindinha, tá? Só que eu vi em outra cor. Então, eu trouxe verde e amarelo. Pra vocês aproveitarem e arranjam aí pra decoração da Copa do Mundo, tá? Beijo a todo mundo. Até a próxima aulinha. Tchau.